Como é que era a sua vida antes do ser minato da Tomás e Coaching e como é agora? Antes eu tinha muitos planos, eu sempre pensava em alguma coisa, eu sempre tinha metas, mas eu nunca corria atrás realmente, eu sempre deixava para amanhã, ah outro dia eu passe, enfim, e com isso eu nunca consegui atingir o objetivo final, então depois que eu fiz o coaching deu o estralo de eu preciso mudar senão vai... Caiu a ficha. Caiu a ficha. Qual foi a sua decisão depois do seminário? Logo depois do seminário eu já fiz parte dos treinos antes, o YES, que realmente dá uma fortalecida e depois disso eu comecei a todo dia, assim, de tempos em tempos fazer o mapa sistêmico de onde está melhorando ou não e colocar datas, prazos realmente para cumprir as minhas metas. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Música Música